Nós precisamos ser inteligentes e humildes e tirar lições da pandemia. Isso sim, porque toda a humanidade está de joelho diante desse vírus. Nós temos que tirar lições e sermos pessoas melhores, mas não está acontecendo não. É a mesma coisa, meu filho, não é assunto nosso, mas a Lava Jato. Eu pensei que ela fosse exemplar para o Brasil, mas não é não. Quanto mais se julga na Lava Jato, mais aparece corrupção e ladrão. A mesma coisa, a pandemia, nós não aprendemos com ela. Nós não estamos aprendendo com ela para sermos mais humildes, mais humanos, mais capazes de conviver com o diferente. Não estamos aprendendo, perdemos tempo. Deus não trouxe, mas nós puderíamos tirar lições dela. Eu vejo muitas pessoas solidárias, preocupadas, melhoradas, mas a grande maioria é alienada mesmo, só pensa em si. Quer saber, é da balada, é da noite. Olha o que aconteceu em Manaus. No dia que foi decretado o lockdown, foi o protesto maior do mundo. Olha o resultado de Manaus, faltando até oxigênio, gente vendendo pelo preço exorbitante, aproveitando o desespero dos outros, gente furando filha para a vacina. É porque não aprendemos nada. Essa história de o novo novo, não vai ter novo novo nada. Vamos voltar velhos caducos do mesmo jeito, sabe? Rançosos, é uma coisa triste. Olha o que está acontecendo na própria política brasileira. Olha o que está acontecendo. Qual é o testemunho, qual é o exemplo que nós estamos tendo? Renovam as cadeiras, mas as cabeças são as mesmas. Aproveitadores do mesmo jeito. É impressionante. Nós não aprendemos a lição que devíamos ter aprendido com a pandemia. E os jovens também. Os jovens estão pensando que são o centro do mundo, que são imunes, que têm uma vacina na própria alma. Não é verdade? Nós não somos solidários. Não estamos nos ajudando.